Olha, ela muito bem sentada, comendo seu bolo, né, Melri? É, sim. A dieta que é bonata. Pra hoje que ela ia começar a dieta das folhas. Cadê as folhas? Não tem, né, Maria Alface? É só por isso que tu não começou. Só por isso que eu não comecei. Porque se tiver, certeza. Aguardem só mais um pouquinho, gente. Mas pense num negócio que rendeu. Foi o tal do celular. Vem aqui de novo, foi. Parece que pelas câmeras daqui do prédio, deu pra ver uma banda da placa da moto do rapaz, que apanhou, sei lá, menina, eu nunca vi tanto do direct, que eu nunca vi. Não, foi. Eu nem vou gravar nada o dia todo. Vou deixar rendendo aí, quando saem os primeiros stories, aí eu volto. Tem muita novidade pra hoje, Everton? Sim. Sim? Eu já conto alguma coisa? Não. O de quarta-feira eu já conto? Não. Eu volto já. Quem era ela, viu? Quem era ela? Comprou um celular. Mas, menino. Tu já divulgou o número dela aqui, pros seguidores falarem? Não. Não, eu vou postar agora. Bota aí, arrasta aí pra cima. Deixa eu ver. O bom foi que depois de toda essa catástrofe desse celular, aparece Maria, a pivô do fuchigo com um celular na mão. Aí é, mano. É estranho. É, mas esse é meu, que tem como provar, viu? Tem nota fiscal e tudo. Olha, mulher, ela comprou um celular hoje, inclusive, pra inaugurar. Eu tô deixando aí o link do WhatsApp de Maria, arrasta pra cima, pra chamar ela, que ela tá respondendo todo mundo no WhatsApp. Hã? Hã? Tô respondendo não. Oxe, vai sim. Vai que você é figura pública. Lasca logo esse nome nos banhos do terminal. Não. Nós vamos botar esse nome nos banhos do terminal, rodoviária. Orelhão. Tô nem sendo procurada, gente. Hã? Tô nem sendo procurada. Mas a galera quer conversar com você, eles querem interagir. Tá aí, ó, arrasta o link pra cima, o WhatsApp de Maria tá disponível pra vocês. Tá cega ela. Vou ligar pra Rodrigo, da King Case. Tu tá ouvindo? Hã? Ele manda a película, anti-impacto, capinha... Que pato. Aí a gente vai fazer o teste e vamos jogar o telefone aqui de cima. Não. Claro. Claro, eu preciso saber se não é propaganda enganosa esse negócio de anti-impacto. Vou pedir e a gente vai jogar. Viu, Everton? Tu que tem mais força no arremesso, tu joga o seladela lá embaixo. Pra gente ver, né? Tem que ter. O teste da porquinha baé. Hã? O teste da porquinha baé. Hã? O teste da porquinha baé. O que é, Maria? O teste da porquinha baé. O que é a porquinha baé? É o... Olha a mulher, ela chamou na... Mas menino, essa... Mas mulher, olha aí. Tu já pensou? Olha a mulher, beija-flor ali. Bote uma enquete, né? Claro que é beija-flor. Mulher, que mocego. Quando era que o dono da... Oxa, aí é. É um monte de beija-flor ali no apartamento do vizinho, não é não, gente? É mulher. Mulher, lá vem ela, ela não se contenta, ela já quer saber o que é. Olha o que é, Maria. Olha a mulher, ela querendo saber o que é. Tava lá dentro e veio correndo. Ah, oxe aí. Fala, meu. Olha. Olha. Não pode ver uma fofoca. Tu já disse a ela que a menina tá querendo a nota fiscal? Diz sério, mãe. Diz a ela. Que seu de salão não vai acreditar. A menina respondeu aqui o histórico dizendo pois eu quero ver a nota fiscal. Porque é muito estranho eu não disse que ela ia... Eu não disse? Eu não disse que ela ia achar? Ela veio aqui hoje? Eu não ia achar que era... Hã? Ela achou que o celular dela? Achou que o celular... Ela disse pois eu quero ver. Eu faço questão de ver o print. Hã? Cadê a nota? Pô, pega lá. É melhor olhar logo porque ela tá dizendo, né? Ela mandou a nota, a menina. Vou estragar. Dá foto pra essa vizinha agora, mãe. Vamos mandar. Não tá faltando nada. Agora o interessante é que é a mesma marca, né? É a mesma marca. Mesma marca do telefone. Mas foi comprado mesmo, né? Coincidentemente, né, Mel? Xiaomi também. Xiaomi. Deixa eu ver. As coisinhas novas, né? Cadê a nota? É bom a gente ver a nota. Cadê o comprovante? É, sem a nota... Deixa eu ver. Aqui é o certificado de garantia, né? É. Cadê a data? Dia 20. É. É hoje, né? Tá provado, né? Pois guarda aí. É, guarda essas coisas aí. É bom até fazer a cópia porque pode ser que esse papel aí com o tempo... Guarda. Guarda. O que é? Ela tá louca por uma fofoca porque ele tá fofoca. Só arrudeando, mulher. Olha o jeito. Olha o jeito. Eu disse, Marinha, vai assistir a novela, vai pegar uma série, um filme. Ela só vai levar um ventinho aqui na varanda. Olha, mulher. Tá conferindo aí quando é que o Alfredo vai tomar vacina de novo. As meninas trabalhando, na luta, no batente, devidamente seguindo os padrões. Máscara. Tá ali a outra turma, aqui dentro, que faz o banho. A parte de veterinário também, que aqui tem tudo. É loja. Ração de Alfredo, minha filha. Essa sempre... Cadê aquela roa? É dessa marca aqui, velho. Mas qual é a dele? Essa aqui? Essa? Essa aqui. Aí pegou, acabou a ração dele. Fui comprar no supermercado. O filho Alfredo se cagando todo. As coisinhas dele é tudo daqui. Os brinquedinhos. Ai, eu amo demais. Cuidam tão bem. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. A partir de agora, o Alfredo já pode estar andando na rua. Última vacina. A de seis meses, já é? Sim. Aí agora, só daqui a um ano. Fechou tudo, né? Ai, que coisa boa. Tô feliz. Veio que é uma técnica, né? Sair andando com o cachorrinho. Os machos ficam tudo olhando. Ficam, ai, o cachorrinho. Ai, que lindo. Aí, às vezes, a pessoa solta assim. Ele vem e vai. Ele vai lá pegar. Eu tava torcendo pra chegar esse momento. Todo pet pode usar esse probiótico. Na verdade, ele é probiótico e pré-biótico também. A prevenir, dor de barriga, essas coisas. Mas, Alfredo comeu a ração que não era boa, coitado. Aí, ficou com dor de barriga. Aí, vai tomar isso aqui. Quantos ml, amiga? Duas graminhas. Duas graminhas. Porque ele é filhotinho, né? Ainda. Seis meizinhos. Aí, já vou levando aqui a raçãozinha dele. Aff, Maria. Agora, tá ali. Dá um trabalho pra tomar banho. É igual a mãe. Será que isso não é só a história de quem quer vender, gente? O desinfetante. É esse aqui, né? Será? Preparar, porque a gente usa outros desinfetantes que o cachorro pode ficar até com alergia. Ele não tá com alergia. Mas, tira, né? O cheiro forte. Pra testar. Se prestar, eu digo. Se não presta, eu digo. Não, é só. Mas, acho que presta, né? Porque eu tô vendo aqui. A gente usa aqui na hora. E a bactericida. Tô vendo que tem bem pouquinho ali já na prateleira. É porque deve sair demais. Eu vou levar. E tira aquele cheiro forte, né? Que é o principal. E tira aquele cheiro forte, né?